A onda de manifestações no Brasil, que já dura pelo menos duas semanas, ganhou uma adesão popular como nunca vista na história da democracia brasileira. Ontem, a presidente Dilma Rousseff já fez seu segundo pronunciamento e anunciou cinco pactos em resposta às reivindicações. Mas, ao que tudo indica, as manifestações estão longe de chegar ao fim. A UFRJ e a AISEC fez hoje um debate sobre as manifestações com jovens da Turquia, Tunísia, Brasil e Egito. Bom, a Tunísia foi a primeira a se mobilizar e acabou desencadeando uma onda de revoluções que ficou conhecida como a Primavera Árabe. A mobilização começou com o caso do jovem que atiou fogo no próprio corpo. E, na sua opinião, por que isso foi o estopim para começar essa onda de manifestações? So, this young guy called Boazizi, who burned himself, he did that by an act of despair. He was desperate. And, like many other people of his region, he was suffering from the same things. No employment, high cost of life, bad conditions of life. So, when he burned himself, people identified themselves, like, as the same person. Like, he did this for the same reasons that maybe we would do this. I think that's, it's not the act in itself that started everything. It was like the accumulation of many years and years of bad conditions of life and people complaining, but nobody listening to them. And this was like the little thing that started everything. I hope I answered your question. A corrupção na política e todas aquelas situações fizeram com que as pessoas se conectarem com aquilo e vissem que aquilo podia acontecer com eles. Então, o que ele disse foi que não foi o ato em si que fez as pessoas começarem o protesto. Foram os anos de reclamação e de problemas que as pessoas vêm enfrentando, que culminaram naquilo, que fizeram com que as pessoas se identificassem para que pudessem, aí, então, começar essas manifestações. Agora, para a egípcia, que eu esqueci o nome, que é muito difícil. Yusra. Yusra. Logo em seguida, o Egito entrou também nessa onda de manifestações. Nesse contexto, como você enxerga a participação dos jovens e das redes sociais nesse movimento? A maioria das populações do Egito são jovens. A maioria dos jovens é 24 anos, e a maioria dos jovens são colégios educados, e eles não são atendidos. Então, há muita frustração que se torna. E quando 2011 começou, eles foram realmente os agentes do movimento. Eles foram a maioria dos protestos. Eu acho que, neste dia e dia, os jovens são agentes de mudança, e eu acho que eles têm o poder agora de voar suas opiniões, porque eles não são mais medo de fazer isso. O que há alguns anos atrás, eles não eram capazes de fazer isso. E os jovens são os jovens que usam os sociais. Então, no contexto do Egito, eles usaram isso para mobilizar e organizar, e para garantir que eles têm mais pessoas que vão para essas protestas, e saber onde eles vão. E a mídia social é usada como uma ferramenta para organizar, mas nós devemos lembrar que é uma ferramenta. É pessoas que fazem o mudança, e não a internet, por exemplo. O que ela falou foi que o fato dos jovens no Egito, eles são a maioria da população. A média de idade é muito baixa, e a grande maioria das pessoas são pessoas educadas, que têm estudos, mas desempregadas pela falta de emprego que têm. Então, é essa maioria jovem que está fazendo os protestos. Essa maioria que foi para as ruas, que estava tentando lutar, porque não aguentava mais ficar sentada sem poder trabalhar, sem fazer nada. Ela falou também que a juventude, essa geração Y, como é chamada hoje, é a geração da mudança, é a geração que está aí, mostrando que está disposta a lutar pelos direitos e poder fazer um mundo melhor. Ela disse que há alguns anos isso não seria possível. E, quando ela falou das redes sociais, ela disse que as redes sociais são apenas usadas pelas pessoas. Elas são uma ferramenta de organização, onde, através das redes sociais, você vai conseguir juntar todo mundo para chegar a uma manifestação maior. Mas são as pessoas que fazem essa mudança. Bom, com relação à Turquia, o Brasil e a Turquia se assemelham pelo fato de já viverem regimes democráticos diferentes do Egito e da Tunísia. Você quer ir traduzindo? Posso falar direto? Pode falar direto. O protesto na Turquia começou por causa da violência com que a polícia agiu nas primeiras manifestações que ainda eram de cunho ambiental. Como que você descreve essa violência, tanto dos manifestantes quanto dos policiais? Na Turquia, a polícia se comporta realmente violenta. E eles usam não só os gasos, mas também os gasos, que são desiguales. Isso é só usado na guerra. E eles usam também as ferramenta para que as pessoas moram por causa dessa ferramenta. E a polícia policiais matou quatro pessoas na Turquia e ele está livre agora. E aí, no sábado, há uma memória. A milha de pessoas se encontrou em Taksimşikar e observou uma memória para quatro pessoas matou durante a protesto. E a polícia atacou-se novamente. E eles usaram canões de água. E a polícia atacou-se novamente. E a polícia atacou-se novamente. Você não pode ver sua frente porque da teagas. Você não pode ver sua cabeça. A polícia usou realmente violent metodos na Turquia. E como os outros lados? E a polícia atacou-se. A polícia atacou-se novamente. Nós ficamos amigáveis. E, claro, nós usamos, às vezes, molotov coquetais. Mas existem pessoas que estão tentando calma-se. As pessoas que estão usando molotov coquetais. E nós sempre tentamos se comportar. Nós desenvolvemos um novo tipo de protesto. chamado de standing man. A polícia atacou-se. A polícia atacou-se. A polícia atacou-se. Nós estamos tentando se comportar. Mas, claro, às vezes, por causa do problema, nós estamos preocupados pelo polícia. Porque, como eu disse, polícia atrapa-se realmente violentamente. E as pessoas na Turquia têm suas próprias máscaras. A polícia é assim. Eles devem ter algo para proteger themselves do tear gas. Ou do orange gas. Ou do orange gas. Actually, orange gas tem uma agência vomitação. E é muito ruim para usar. Ou para respirar. E a situação é assim. Nós estamos preocupados. Porque eles não têm limites. Eles podem atrapá-se. Eles podem atrapá-se. Eles podem atrapá-se. Eles podem atrapá-se. E, como eu disse, eles não podem atrapá-se. Eles podem atrapá-se. Você falou que a situação da Turquia vai em relação à polícia. Porque a polícia na Turquia tende a ser muito violenta. Nas manifestações, ela tende a usar gás lacrimogênio, balas de borracha e até uma arma que é ilegal. Apenas é utilizada em guerras que é o gás laranja que causa irritação na pele e vômito. então ela falou de um fato que aconteceu na praça Tanskin que foi no dia de um memorial que as pessoas estavam tentando lembrar certos acontecidos a polícia chegou e começou a dispersar todo mundo num ato de violência e isso acabou por desencadear o ato de violência dos protestantes que da mesma maneira que tem protestantes que tentam responder a polícia para se proteger você tem aqueles protestantes que estão tentando impedir que os outros protestantes continuem esse conflito o pessoal que tenta impedir que esses protestantes taquem Coctel Molotov e qualquer outra arma que esses protestantes usem na Turquia eles estão tentando desenvolver diferentes formas de protesto o que aconteceu, teve um caso de um homem que fez um protesto parado ele ficou horas parado olhando para a banda da Turquia e foi agredido da mesma maneira então a Turquia ainda está tentando desenvolver novas táticas porque a polícia é muito violenta eles têm medo da polícia ela falou que hoje as pessoas já têm a própria máscara contra gás porque a situação está tão caótica que as pessoas já estão buscando de qualquer maneira para se proteger e para se sentir mais seguras pelo medo que elas têm da polícia Bom, para o Bernardo agora quanto ao Brasil eu sei que as manifestações são muito recentes isso tudo que a gente está vivendo mas assim, na sua opinião o que você acha que o Brasil se assemelha e se diferencia dos outros países com quem a gente conversou? Bom, eu acho que se assemelha muito no fato de que você tem um establishment político onde a população não se sente bem representada e não só nesses nossos quatro países mas também em Nova York com Occupy Wall Street com os indignados da Espanha e tantos outros que houveram que aconteceram no ano passado então as pessoas se indignam com diversos fatores e querem mudar aquela situação e cada um encontra a sua melhor maneira de mudar a situação o que a Tunísia e o Egito viveram foram verdadeiras revoluções políticas enquanto que no Brasil e na Turquia que são países mais democráticos que tem um Estado democrático de direito são democracias que já têm suas instituições um pouco mais fortalecidas a gente na verdade não quer uma revolução a gente não quer depor ninguém o que a gente quer são mudanças porque a gente está sentindo que há muito tempo a população tem se acomodado com muitos fatores ruins que a população nota no dia a dia mas precisou de um estopim para que todo mundo pudesse rebelar e de repente várias causas começaram a surgir mas no fundo o que todos nós queremos é mais participação seja na Turquia, na Tunísia no Egito ou no Brasil a população quer se apropriar do poder público porque a gente sente hoje em dia que a população a sociedade civil está de um lado e o poder público está de outro e na verdade não deveria ser assim o poder público tem uma obrigação constitucional de nos servir e o que a gente na verdade quer é exatamente a retomada desse dever do poder público de prestar um serviço de qualidade e acessível a toda a população e assim, uma última pergunta que cabe para todo mundo nos países de vocês as camadas que aderiram as camadas de população que aderiram aos movimentos foram predominantemente de estudantes, intelectuais ou houve uma adesão das camadas mais baixas mais pobres no Egito era muito similar era o middle class que tinha sido a driving agente no beginning no middle class era educado e unemployed youth mas slowly e surely as pessoas percebem que isso era realmente picking up e que o movimento era realmente acontecendo e que as pessoas eram no longer afraid de protest e que as pessoas de mais de higher classes e de mais de mais socially pobre participaram no protesto e o problema é que as pessoas que são muito, muito, muito muito, o menos estrada em sociedade eu acho que eles foram tão busy trying to survive para cuidar sobre a política eles foram tão busy para viver dia-to-dia para preocupar sobre quem está em poder eu acho que é um problema porque nós precisamos ser inclusionários porque se qualquer coisa a justiça social é sobre ajudar a todos e é mais uma ação coletiva e uma ação comunitária e nós precisamos se aproximar a todos na comunidade ela falou que no Egito foi bem semelhante que começou primeiro com mais com a classe média de pessoas educadas só que estavam sem emprego mas conforme os protestos foram aumentando as pessoas viram que você não precisava ter medo de se manifestar de lutar pelos seus direitos as pessoas das classes mais altas e de classes mais baixas começaram a se protestar mas o problema foi que as pessoas daquela classe que eram muito, mas muito baixas mesmo a última instância da hierarquia social digamos assim elas não chegaram a se manifestar porque elas estavam muito ocupadas tentando sobreviver com o pouco que elas já tinham para se preocupar com quem estava no governo a vida dela já era tão difícil que elas não pensavam em ficar protestando pelo governo elas estavam mais preocupadas em garantir a sua própria vida aí ela mencionou que para ela isso é é uma falta de justiça social porque a justiça social você tem que lutar pelo direito de todo mundo todo mundo tem que se ajudar em Tunesia algo para sobreviver hoje e vamos ver amanhã o que vai acontecer mas a classe educada de pessoas estava mais preocupada sobre o futuro sobre seus direitos sobre o que está acontecendo agora não é o que estamos trabalhando não é o que estamos esperando e isso precisa mudar então quando a manifestação cresce maior outras classes de pessoas se juntaram essas classes educadas e no final a maioria das pessoas eram jovens mas eram de todas as classes e todas as classes ele falou que na Tunísia foi a mesma coisa que o começo das manifestações foram com pessoas que estavam se graduando na faculdade ou graduados pessoas que já tinham entendiam mais o que estava acontecendo na sociedade que as pessoas com menos classe elas não tinham tanto conhecimento para entender e como lutar e essa classe desses graduados esses graduandos ela estava mais preocupada com o futuro mas conforme o movimento foi crescendo as pessoas começaram a aderir de diversas classes diferentes trazendo pessoas de classes mais altas classes mais baixas e classes muito baixas para essa luta pelos direitos e pela liberdade dentro da Tunísia e a pergunta a senhora eu quero dizer primeiro eu quero destacar que há uma liderança além disso protesto na Turquia E, claro, havia mais educados na rua no primeiro dia da protesto. Eles eram educados, e a maioria deles eram universitários. Mas quando a protesto spread em toda a Turquia, a situação mudou. E você pode ver os jovens, os jovens, os homens, os homens, os homens, os homens, os homens, os homens. Você pode ver todas as pessoas que vivem em Turquia. Então, não é só a parte pobre, não é só a parte educada. Todo mundo participa nas protestas. Ela quis ressaltar no início que aqui, como está acontecendo nas manifestações do Brasil, as manifestações na Turquia hoje não têm uma liderança específica. Ela não tem aquele grupo que está liderando. Mas, da mesma maneira como aconteceu na Turquia e no Egito, essas manifestações começaram pelos universitários. Mas, com o crescimento, ela ressaltou muito forte que não foram só as classes altas e as classes baixas que vieram. Foram pessoas de diferentes situações, como mulheres, gays, homens que trabalhavam, pessoas religiosas, diversas minorias sociais e diversos grupos sociais, não só os mais ricos, os mais pobres e os da classe média. Todos eles se uniram nessa manifestação que agora está acontecendo dentro da Turquia. Bom, a minha impressão é que os atos no Rio começaram na primeira quinta-feira, principalmente puxados pelos movimentos tradicionais de esquerda, que a gente tem o movimento estudantil, algumas centrales sindicais, alguns coletivos. Nesse meio tempo, a partir de quinta para segunda-feira, a partir da repressão policial que foi super exposta e evidenciada nos telejornais, a repressão policial lá de São Paulo, eu acho que muita gente acabou vendo que realmente a situação estava insustentável, ficou animado com o número grande de pessoas que foi na manifestação na quinta-feira, e falou assim, realmente, isso aqui é um absurdo, o que está acontecendo em São Paulo é um absurdo e tem gente querendo mudar isso. E aí, segunda-feira, teve aquele mega ato na Candelária em direção à Cinelândia, que foram, sei lá, 100 mil pessoas ou mais, e realmente foi um ato muito mais plural, mas ainda predominantemente de classe média. Já o que a gente pode observar no ato da última quinta-feira foi um ato bem mais diverso, bem mais plural. Inclusive, eu ouvi relatos de ônibus vindo do Jacarezinho, da Rocinha, de algumas comunidades, porque queriam estar lá, queriam fazer parte desse momento histórico, que foi um momento histórico, apesar de todos os pesares da repressão policial depois. E era evidente, se você tem nas ruas da Presidente Vargas, nas ruas da cidade, 700 mil pessoas, ou sei lá quantas eram, um milhão, se a cidade tem hoje cerca de 10 milhões de habitantes, você tem um décimo da cidade ali nas ruas. Então, realmente, você tem uma amostragem bem contundente da cidade. E, agora, o futuro é muito imprevisível, porque a gente está, diferente de alguns deles que já estão com o processo mais encaminhado, a gente está bem no início do processo, a gente está construindo o movimento agora. Nesse momento que a gente está falando, tem, em outros lugares, 300 reuniões acontecendo de diversas lideranças, grupos, associações, partidos e centrais sindicais. Então, é muito difícil prever. Mas, é claro que a expectativa é que sempre seja um processo inclusivo, exatamente para evidenciar para o poder público que os serviços públicos são ruins, não só para quem é as classes mais abastadas, mas também para as classes mais pobres. Obrigado, galera. Obrigada. Rebeca Gueren, para o TJUFRJ. Obrigada. Obrigada.